Toda a ação dos criminosos foi registrada por câmeras de monitoramento instalada no supermercado e em outros comércios aqui no entorno. Por volta das 15h e 17h desta quarta-feira, dia 5 de outubro, os dois criminosos chegaram neste local, que fica o armazenamento de lixo do supermercado. Aqui eles pararam. O garupa desceu, ajustou o capacete e saiu em direção ao estacionamento do supermercado, que fica a 30 metros daqui. O estacionamento estava lotado e Marcelo, que tinha acabado de fazer as compras, já vinha com o carrinho, quando o pistoleiro aproximou-se dele e disparou quatro vezes em suas costas. Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Populares ainda tentaram socorrer o homem, mas ele morreu logo em seguida. A polícia militar fez buscas aqui na região na tentativa de identificar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia requisitou imagens de câmeras de monitoramento de toda esta área na tentativa de identificar os suspeitos, para descobrir motivação e autoria do crime. Marcelo Marques Rodrigues, de 32 anos de idade, era pecuarista, com propriedade na localidade Iriri, em São Félix do Xingu, já na divisa com Altamira, mas era pessoa muito conhecida em Tucumã. Música Música